Neste Natal os seus doces vão ter um sabor especial. Os sonhos recheados com Kinder Bueno ou Ferrero Rocher, o bolo rei de Nutella ou os bolos com decoração natalícia. Sweet Cake. Venda de produtos para confeição de doces de Natal. Sweet Cake. Ateliê de Cake Design. Sweet Cake. Artigos para festas, enchimento de balões com hélio e largada de balões para a sua passagem de ano. Em dezembro, aproveita a nossa campanha de 25% em vários artigos na nossa loja. Sweet Cake. Todo o tipo de prendas doces personalizadas para particulares e empresas. Nesta quadra, fazemos entregas ao domicílio das suas encomendas. Tenham umas festas doces com sabores Sweet Cake. Boas tardes. Sobre as eleições para o Presidente da República. A candidatura que está ao lado dos trabalhadores, na luta por salários, por respeito dos direitos, obrigada a bom descanso. A frase, repetida vezes sem conta, abria alas para que os trabalhadores da pré, uns a entrar e outros a sair de mais um turno de trabalho, soubessem que, parcialmente escondido por trás da máscara, estava João Ferreira a entregar-lhes em mão o manifesto da sua candidatura às próximas eleições presidenciais. A candidatura assume a necessidade de usar os poderes do Presidente da República para valorizar o trabalho e os trabalhadores. Os poderes do Presidente da República têm que ser exercidos com a preocupação de melhorar a vida dos trabalhadores. Nós queremos trazer essa preocupação permanente e essa intervenção para a Presidência da República. É um dos valores centrais desta candidatura. O candidato apoiado pelo Partido Comunista Português incluiu a trofa na jornada de campanha de 16 de dezembro para convencer os eleitores de que é necessário usar os poderes do Presidente da República para valorizar o trabalho e os trabalhadores. De que forma? Cumprindo aquilo que está na Constituição. O Presidente da República jura, no momento em que toma posse, defender, cumprir e fazer cumprir a nossa Constituição. E ela não é neutra do ponto de vista do caminho que aponta relativamente ao trabalho e aos trabalhadores. É uma Constituição que valoriza o papel do trabalho, que aponta o direito ao trabalho como um direito de todos. Que sinaliza uma questão de enorme importância que é o objetivo do pleno emprego, de erradicar o desemprego. Que diz que além de todos terem direitos ao trabalho, todos têm direito a ter direitos no trabalho. A poder compatibilizar a sua vida profissional com a família. Os trabalhadores têm direito a ter tempo para a família. Ora, isto é uma coisa que a gente vê cada vez mais ser posta em causa, com a desorganização dos horários, que leva a uma desorganização da vida dos trabalhadores, fruto dos bancos de horas e tudo isso, que o atual Presidente da República também contribuiu para que existisse. Para João Ferreira, assuntos como a valorização dos salários e o direito à proteção da saúde no trabalho têm estado ausentes das preocupações do atual Chefe de Estado. E esta candidatura sinaliza a importância de trazermos isto para a atenção, para a sensibilidade, para a intervenção do Presidente da República. Porque além de um elemento de melhoria da vida das pessoas, de todas aquelas que vivem do seu trabalho, de melhoria da vida dos trabalhadores e das suas famílias, é uma forma de ajudar ao próprio desenvolvimento do país, à dinamização da atividade económica. Nós percebemos, nos últimos anos, que é aumentando os rendimentos dos trabalhadores, que nós dinamizamos a economia, ao contrário daquilo que alguns nos queriam convencer. João Ferreira sublinhou ainda a importância de se olhar para a Constituição no que diz respeito ao direito à saúde, à habitação, à educação, à cultura e à proteção da infância, juventude e vihice.